Beleza. 7-1, tem um deles na toca. Vou ver como tá o perímetro. Vou continuar na escuta. Tão tal, gente? Ciotista. Tão tal, gente? É o Tango 01, eu estou na posição. Estou na posição. Estou na posição. Estou bloqueado. Estou bloqueado. Tô vendo vários veículos, eles podem escapar. Quantos? Que eu consiga ver, tem quatro botes infláveis e um helicóptero perto da praia ao leste, e poucos guardas. Eles não podem escapar. Não deixa. Entendido. Eu dou conta. Cuidado, eles se viram. Cuidado, eles se viram. Acabei com os guardas na parte de trás. Dá um jeito nos barcos e qualquer outro veículo. Ninguém entra nem sai, Kurt. Deixa comigo. Cê tá aqui pra ficar parado, Sophie? Vai trabalhar. Eu pego ele. A ilha tá infestada de inimigos da Cone. Acaba com eles, Johnny. Com muito prazer. Tô perto dessas coisas. Qual é o nome disso, Watcher? Cabana, Fetio. O nome é Cabana. Os barcos já eram. Agora o helicóptero. Boa, Moose. Tá higher. Tchau. Acabei com todos eles, tá limpo. Copiado. Fica aí de olho aberto. Atenção, eu descobri que o nome dele é Nestor Gustas. Pode avisar que ele não janta em casa hoje. Qual é a do Makarov e da Milena? Eles se conhecem faz tempo, Watcher? O marido dela e o Makarov, sim. E o marido? Por onde ele anda? Ele caiu numa faca. Nós fizemos. É claro. Ela ficou com a fortuna e o Mak com o exército. O marido? 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 O alvo, Johnny. Você tem que acabar com ele. Entendi. O Guster está indo pelas escadas. Entendi. Tem dois da Força Kony com ele. Melhor dois que três. Tenta pegar ele sozinho, Johnny. Ele está na fonte, sopa. Tá. Tenta pegar ele. Acaba com o alvo, Johnny. Deixa comigo. Procura ele perto da fonte. Já comigo. Achei uma bomba de dispersão! Muito dano em um raio muito grande. É uma beleza. Você está perto. Beleza. Eles estão te vendo, sopa. O Guster está dentro daquela estrutura. Tá. Ó, ó, ó. Vá, a terra está seando. Comente. O que é? 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 Se o alvo estiver por perto, vai até ele. Com prazer, Tenente. Bravo, estou vendo atividade de drone na ilha. Olho no alto, Johnny. Destrói eles quando vier. Ok, Tenente. A Milena fica pra ver se foca no terminal. Eles te viram, Soap. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Não adianta ir para a mansão sem ter acesso às pontas, o terminal é a prioridade. Você tem que acessar o terminal antes de entrar na mansão, bravo. Ele está do lado de fora. Entendi. O alto foi para dentro. Segue ele, Santiago. Positivo. A prioridade é acessar o terminal. Não perde o foco, 7-1. Que puta barco, hein? Dinheiro não traz felicidade, Johnny. Quero ser triste num barcão bestas então. Eu também não ia ficar muito triste não, Lázaro. Pensa bem, entendi, não vai ficar triste mesmo. Esqueciam geographical ao Brasil. A Bíblia e a todos os estrel projetos do Brasilia em direção já. Eita tem que ter acesso ao Brasilia. O Brasilia no país que atualiza o Brasilia! A Bíblia foi 4 milhão porque a central Brasília está mudando, Na Bíblia, a Nova Cale, está muito cinco milhão. O que é isso? 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 Sai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?